Boa noite Boa noite Boa noite Vou dar uma bocadinha pra eles provarem da mesma coisa Posso chegar aí no sudeste? Boa Boa, chega aí na aeróbica Meu É a guerra hein É a ponte de pedra Cola no Saz Tá vendo alguém chegando? Hã? Não, não tô vendo ninguém Não? Tá tranquilo? Tinha passado mais uma Tinha passado mais uma Tinha passado mais uma Tô aqui atada no cobertura Se quiser Lá no luto de pedra Na casa hein Peguei, peguei Em cima, em cima da casa Em cima que eu morri, eu morri Em cima aí ó No buraco, na ponte de pedra tem vários Já peguei dois ali Boa Jesus Eu tô bom Boa, boa, boa Do lado me viu antes Merda, eu ia pegar o Eivix Pô, já já você pega Esquenta não Esquenta não né pão Esquenta não que tem um cara novo ainda Ó Ó, Laércio Atrás da pedra Perto do Do celeiro Lá é essa Atrás da pedra, perto do celeiro Foda Foda até o Fábio foi pra pinta Subiram lá em cima Lá Vamos subir né Não Tá vendo alguém aí pão Eles tão na casa Eles tão na casa Ponte de pedra Liso hein, ninguém hein Ih ó, esse copo deitado Do lado do tanque hein Ele tá no sótão Tá no sótão Ó, Laércio desceu Passando aí, atravessando ó Na ponte de madeira Boa Pela este, mas tem outro lá no fundo Peguei, eu peguei lá Atrás da etapa Não é no tanque Aba a minha bala Pra lá Ui Ali você não matou Não achei um cara Quem tá aqui Carlão? Vou descer Carlão Tá Já passou todo mundo Ah, era a cabeça irmão Era a cabeça irmão Era a cabeça irmão Flash out Puta, que nem no amigo Vai pro mato Aí cair e morreram no próprio Fui ludicrando Pela minha própria ludicriação Esse velho tá no meu lado, é esse? Caralho, tem uma casa lá né Peguei no Scarlett Caralho Tem mais um na casa ali hein Pra onde? Eles estão tudo mocados naquela casa ali Na casa lá da ponte de bela Tinha um lá dentro de cana Eu tô vindo aqui Eu tô vindo aqui Por que me botar aqui Laércio tá no celebro Laércio Laércio morreu Da ponte de pedra Laércio morreu Da ponte de pedra Laércio Foi e vim pra gente Foi e vim não longe Ai, quem entrou na minha frente cara? Foi você bom Foi, foi Puta merda Você não deixou matar ele e ainda morri Eu não vi né velho É, mas não entra que nem um doido assim velho Puta velho Foi, foi Foi, foi Morreu Tá vindo Aí deles Pegou nenhum, boa Fábio, me cobre Fábio A casinha tá cheia hein Eu vou jogar uma granada lá Passaram um monte hein Passaram um monte Ponte de pedra Ponte de pedra Ponte de pedra Por debaixo Por debaixo Aí tem um monte Aqui tem um monte Mas não tem um monte Tem um monte Vai ter um monte Ponte de pedra Nas casas perto da ponte de pedra Puta que pariu Vindo em direção daqui Ó, casa aqui do meio Cheia de claymore hein Parece alta Olha, tem dois no buraco da casinha Cuidado aí Gareth Não sobe não, na gareth Ele viveu aí Peraí não, tá cheio. Tem um ali na ponte. Deve estar ficando chato. Olha isso, cofólo white. Ai, pô. Tá doido, pô. Pô, pô, os caras estão de preto, pô. Apareceu verde, essa merda é o que eu tiro a ala. Peguei os caras. Pô, meu, você me fode assim, velho. Os caras estão lá do seu lado, né? Toma aí o radar. Vai, saí, podre. Ele morre, ele atira mesmo mais. Ó, tem um puto depois da ponte de pedra. Olha aqui, rodadinho. Olha aqui. Olha só. Ô, pô, um mercenário. Tá ali atrás do celeiro. Vem um pouco pra tua esquerda e cuidado. Vai, dá, dá, vai, dá. Tem um aí, tem um aí, tem um aí, tem um aí. Tem um aí, tem um aí, tem um aí, tem um aí. Já matei, vem, vem, cenário. Vem, vamos, vamos, cânio, vem. Já foi. Dá pra ponte, Jones? Quem tá aqui, Carlão? Então, o celeiro tem, o celeiro tem na janelinha do celeiro. Ah, não, o bagulho me mata atrás da parede, velho. Eu venho no bagulho, eu devia ter atirado. Chicanal, nem naquela casa ali tem um cara ali, tem um cara ali atrás. Tem um cara ali atrás. Tem um cara ali atrás, faz três anos que ele tá lá. Tem um mais atrás ali. Se ele levantar ele, ele tá morto. Isso. Conheceu. Puta, mas não é possível, pão. Não aparece pra mim, cara. Porra, meu. Não é possível, cara. Boa, boa, pão. Onde que você tava? Onde que você tava? Tava do seu lado, do seu lado esquerdo. Ai, não. Ai, você cruzou na minha frente. Não, mas eu passei na frente. Ciclope, franquia. Eu tava indo pelo traçante dele. Irmão. Ah, tá morto, Ciclope. Tá muito estranho aqui, não tem ninguém aqui pela... Ponte de invadir, hein. Tem uma estrela atirando... Joguei uma granada aí dentro, sai. Carlinhos, ai. E aí, Carlinhos, sozinha. E aí, Carlinhos, sozinha. Escanal, aí tinha, hein. O que? Era granada na casa ou... Caralho, hein? É, eu joguei ali dentro. Todo mundo veio ali, na janela. Galera, eles estão... Eles estão... Eles estão... Eles estão... Eles estão... Eles estão... Tem mais dentro do celeiro aí, não. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Quatro vindo pra cá, ó. Desculpa. Tranquilo, vamo lá. Olha aí, Escola, falou um aí. Tem dois no celeiro, tem dois no celeiro. Ai, Luiz Carlos, ó, matou um quarto da uma vez. Luiz Carlos, estou tomando ele. Boa. O cara tá lá dentro do celeiro, faz três dias que ele tá lá. Também tô com o radazinho aqui pronto, hein. Boa, boa, boa. Já te vejo um pra gente aí. Tô vivo aqui, ó. Tô vivo pra um ponto. Olha, Luiz Carlos, cuidado com o Luiz Carlos. Tava aí, pelo menos. Ah, lá naquela casinha, lá na janelinha. Aí eu fiz merda, eu tentei dar uma facada no cara lá dentro do celeiro. Ó, tanque, tanque, até da casa de... O Luiz Carlos tá dentro do celeiro, sabe o que é isso? Tá. Passou na ponte de pedra. Tá lá ainda? Ele ainda, ele ainda tá, ele ainda tá, me matou. Aí, pô, aí, pô. Radazinho sobrando. Ele tá atrás do tanque, ficando. Radazinho. O meu travou, travou aqui. Congelou. Nossa, o mercenário... Ó, o Luiz Carlos já deu um fim nele aqui. Peguei, peguei, peguei. Pegaram, galera. É só manter, galera. É só manter. Cara, essa conexão aqui tá uma bosta, cara. Titânio morreu lá no celeiro, mas tem mais de dois de celeiro. Tá com o GGT aí, Marcelo? Quando tu é, cara. Quando tu é do servidor, quando tu é do servidor, quando tu enche muito. Sei lá. Errei, cara. Errei, cara. Ai, Carlos. Eu te avilei. Ai, chicanal, chicanal. Pô, eu pensei que tava falando com a do avião. Cadê aí, Carlos? Não, não, não. Mentira, ele... Cuidado, tem dois vindo aqui, ó. Cadê não aí, Carlos? Não. Caramba, você tá bugado, né? Cê é? O cara matou duas vezes pra mim pra mim pra porra. Olha, é teu na parte da ponte aí, não tem? Não, não, volta, volta, volta. Volta, volta. Não peguei os dois. Espera aí, espera aí. Volta, volta, espera aí. Vai, passa. Matou o cara? Não, não. O time treia ali, cara. Tem mais um lá. Tem todo mundo ali perto do celeiro. Porra, não vejo os cara, caralho. Vem outra ai, Chucky. Subindo, Chucky, tá subindo ai, Chucky. Matou, matou. Essa coisa muito nervosa não dá não. Tá na hora, tem que ser bom. Tá show de bola essa porra. Vou dar a volta, hein. Vai, 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 vai. Peguei, já peguei o cara lá. Passou por trás, hein. Invadiu por baixo. Ah não, pom. Ah não, pom. Porra, tá foda, porra. Caralho, eu tô de costa pra ir. Como é que eu vou atirar aí, porra? A gente briga depois, porra. Porra, caralho, eu tô de costa pra ir. Mas você só tô de costa pra ir. Você acha que eu sou inimigo, caralho? Ué, o inimigo não pode ficar de costa. Ah, eu vou estar de lado contrário pro cara que... Você não sabe, você não tá me vendo? Ah, faz favor, né, pom. Calma, gente, vamo lá. Pô, já me matou quatro vezes, Marcio. Quatro? Só nessa? Só nessa, cara. Pô, e agora? E a roupa, pom. Ah, galera, vamo lá. Eu vou brincar, meu. Porra, meu. Nem empurrou pra mim. Eu já matei três, meu. Pô, caralho, tá bem. Três barrateis. Puta que pariu, cara. Alá, alá, alá. Na casa eu tenho a metrana. Alguém com EV aí? É UAV, ele é online. Boa. Dá a volta, hein. Tá muito tenso esse lado aí. Vou tentar o rifle aqui de baixo. Tem contenção aqui? Tá que pariu. Enemy UAV, Zé, bom. Eu titanio lá. Bem feito pra ele. Olha o Alen, aí tinha... Aí tinha um cara aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, eu entrei. Eu queria ir rushando. Parti pra dentro. Eu matei. Não, não, não. Eu matei quatro vezes. Dá uma puta, eu vim aí. Jesus, cuidado aí. Não, não. Mataram a Dayu lá de longe. Tá onde? Tá à frente lá. Alguém tem mapa aí, gente? Não tem, né? Tá ali, check. O Alen, tô na casa do rei, hein. Mapa, mapa, desmapa. Valeu, tô com bombardeira aqui. Eu não consigo ficar vivo, velho. O POM me mata toda hora. Vou bombar o Pia, sai de perto aí, hein. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Aí em cima, né? Na caçinha, junto da... O Alen, vem lá pra frente, o Alen. Peraí, eu vou se matar. Poxica, o que foi isso? Poxica, tá atrás de você. Manda a porta de perna, tem dois. Bagulho. Luiz, cara, não caiu. Poxica, ele tá indo de goleada. Eu posso matar você, mas dá 50 vezes. Ah, mas não é, pô. Toda vez que eu tô avançando lá pra matar a gente, você me mata, cara. Aí eu não consigo ficar vivo, caralho. O Alen, eu te amo, Alen. Pode ir, Adael. Pode ir, Adael. Agora eu tô tomando um touro fuzido, mano. Fala-se muito de Shunk, de Adael, mas o cara é o Alen. Toma, toma, toma. Vai, vai, vai. Ah, não. Aí eu ia na contratação hoje cedo, cara. Aí eu ia na contratação hoje cedo, cara. Hoje cedo eu já consegui a contratação, falei, não. O cara é nosso. Aí, Nairobi jogando pra caralho também. Eu tô de olho em você, Nairobi. Boa? Ah, tá bom. Ficou pra ficar um celeiro. Não dá tempo, cara. Tento sair, mas não dá tempo. Ah, essa aqui não tá boa. Eu adotei a tática de morrer pouco. Não entendi. Eu adotei a tática de morrer pouco. Não dá ponto para o outro time. Pois é. Estamos tentando. É o que o carrega faz em todo jogo. Tá, cara aqui. Ah, Gordo. Vai se fuder, Gordo. Tomaram o cu, cara. Tá do mapa, galera. Pra jogar o head strike. Carlão, perdão. Não apareceu o nome agora. Onde eu joga o head strike? Joga cada um. Joga cada um de pedra. Eu pensei que o cara tava vindo me pegar. Não vai matar nosso time. Joga ali não. Pelo amor de Deus. Joga não. Mas é, um bom me falta pra jogar lá. É, mas a gente tem ninguém. Ainda bem. Todo mundo morre. Não vai não, não vai não. Sacanagem. Eu tô feliz. Eu tô começando a contribuir. Eles ainda tão ali naquele cantinho lá. Tem um dentro de celeiro, tá? Cadê o outro? De celeiro? Tem? Tem o Laércio. Tem, tem, ó. Capitão deitado no celeiro. Olha o Alley, cara. Pelentando na ponte. Pariu. Imagina se esse puto tivesse no outro time, caralho. No sótão. No sótão. A police deve tá com muita raiva de mim. gente, eu tô contribuindo. O GNT. É nóis, caralho. Tô melhorando, GNT. Ô, Carlão. O GMI tá... Eu tô no mesmo lugar faz a meia hora. Já vieram os cinco me matar. Só que eu tô passando. Melhor. Celeiro um, hein. Celeiro um, hein. Dois celeiro. Dois celeiro. Dois celeiro. Dois celeiro no M4. Celeiro. Dois. Snipe na parte alta. M4 na parte baixa. Tô indo lá, tô indo lá. Snipe tá agachado. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei na ponta verra. Ah, não é possível, cara, que a Heimer não matou ninguém lá, velho. Vamos, 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 vamos lá. Não, aqui minha posição tá muito boa aqui, ó. Tô matando aos poucos, mas sem parar aqui. Mais um. Tô matando aos poucos, mas sem parar. Tô morro aqui, ó. Ah, peguei tornado. A posição aqui é muito boa. Ó, gente, no meio do rio aí, no meio do lago, do buraco aí. E você nasceu mirando. No leito aí, no leito aí, que era o rio isso aí, né? Desculpa, Guares. Deixa eles virem, deixa eles virem. Deixa eles virem pra gente chamar mais um helicóptero. Peguei mais um. Vai caralho, 10 skills strike, hein? Pobre, pobre aí, vamos comer aqui. Vamos que ele bota, vamos que ele bota. Tô dentro do celeiro, tô dentro do celeiro. Não, porque eu tô no celeiro. Não, não tô, não porque eu tô aqui dentro. Pão de pedra, pão de pedra, pão de pedra, atira dando, atirando ali, ó. Agora subiu um no celeiro. Peguei tornado, espera tornado. Flanqueeu hein, flanqueou dois! Pelo posto! Pelo posto! Dois planqueando pelo posto! Tô franqueando pelo posto! Vares, cuidado aí, Vares. Dois planqueando pelo posto. Olha o mapa, olha o mapa! Pessoal dá uma força aqui na ponte de Madeira! Estão avançando por aqui Ponte de madeira Eles estão avançando Da ponte de pedra pra ponte de madeira Carlinhos, por que você não avisou que estava aí? Por baixo, eu acredito Não Nossa, pessoal Tá um assaio Opa, helicóptero aí É, é Eu mato, eu mato Já matei Opa, é tão fácil Matar De novo, caiu Que foi, Carlão? Nossa Morreu, Carlão? Não tô conseguindo escutar Você morreu? Morri, morri Eles estão tudo naquela Eles estão tudo naquela casinha lá do canto Pé da ponte Essa roupa confunde um pouco Não é tão feio Cuidado, vou passar Vou passar Vou passar Boa, Dandar Você começando a conversar com o seu time Está lindo isso Nossa, a gente está massacrando, galera Pô, está show de bola Vai até matar o Daís mais uma vez Eles vão ficar meio bravos Treinar a semana em quebra Ó, tem gente Para quem tem o Allen Jones, meu amigo Matei duas vezes o Guarez Cadê o Dandar? Cadê o Dandar? Eu não sei o Dandar, meu amigo Passei a lima ali, ó Oi, Dandar, tem coisa aí? Ai, caralho Não, agora tem amigo Agora tem Tem gente pra caralho ali Estão lá tudo na... Tudo no celeiro Celeiro Tem tudo ali no celeiro Eu estou sem granada para atirar Tocha, celeiro? É Tem quatro Tem quatro aqui Estão avançando Estão avançando Dois Estão avançando Estão avançando Estão avançando Aonde? Nairobi, ó Estão entrando aqui por trás de você aqui, cara Galera, galera Eu não estou vendo gente no celeiro não, cara Eu queria sair e descer ali o muro É, descer, descer Vamos botar a volta aqui Vamos banquear Banqueando celeiro Tem gente no celeiro ainda? Segura Não, não, não Não, não Vou lá pra trás Vou lá pra trás Peguei, peguei Boa, boa, boa Nossa, cara Tem mais um celeiro ainda, ó Tem mais um celeiro no celeiro Que pariu Peguei o cara É, bom, aí na tua frente Matei, matei Mata aí, Wally Cara, eu dei 500 tiros nele, olha Não estou de brincadeira Eu lá é, cara Eu dei 500 tiros nele, não matei Ó, o Ciclope vindo lá pelo final Ciclope, por favor, também Tô andando aqui, vão tudo sofrer Peguei de um rambo, hein Consegui passar aqui, hein Olha o Strike, né Strike Olha ali Olha isso, o Abano White Quem tá atirando no nosso time ali? Mandei uma Strike ali Olha o cara, cara 500 tiros no cara, o cara não morreu Puta que pariu Ô, ô, Tisha Jogou até umas podreiras, né Cadê o Tisha? Cadê o Tisha? Eu vou te falar que eu dei 500 tiros na Laércia e ele não morreu, cara Eu atirei no cara lá e ele não morreu também, velho Matei ele Toma! Toma! Tem mais um aí pra nós 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 Puta que pariu, eu tô mentindo não sei da onde, velho Merda! Caraca, mano Agora que eu vi Tem mais um T4 pra rar Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Tem batata aqui, né Caralho, olha um Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô no ninho deles aqui, ó Olha um Me too Oh, trem bom Oh, trem bom Vamo lá, bichão Eles tão onde? No posto? Aqui, lá Vamos no posto, hein Filha da puta O mercenário me acertou Opa Você tem posto em casa, velho Vai Boa, Tisha Boa, Tisha Fica na frente Você tem posto em casa? Tem, tem dois no posto ainda Achei meu jogo, hein Ah, ele não filmou o jogo Achei meu jogo, hein Toma, bichão Passarinho, olha o do Chucky Vamo arrumar um Wavy aí, pessoal Tô contribuindo, gente Posto lotado, posto lotado Eu vou lá, então Ó, caiu mais um aqui, ó Eu me, eu tomei Tô tudo no posto, eu vou chegar ali Isso, me joga a granada Peguei mais um aí Acabou a munição Uhuuu Calma, Johnny, fui esquerda Nossa Cheguei Tava chegando ali Pra fazer a venda Uhuuu Tem barulho Tá me cantando de ar Na volta, hein Tinha sozinho, ponte de madeira, hein Vai longe Eles não tomam mais no posto? Não tomo, não tomo mais aí Ixi Ponte de madeira, ai, caralho Ponte de madeira, ai Em cima da casa Flanqueando ponte de madeira Eu caí, troca Descendo aí pela casa, aí à esquerda, hein Naquela casa ali, Chico Nessa casa aí, à esquerda de vocês Será que eu não tenho noção que jogar essa granadeira é a pior coisa que tem, velho? Ata isso pela casa aí Cuidado aí, a gente pela casa Chicha Ele não tá, acho que no canal, meu Olha o Luiz Carlos embaixo, aí Ele tá no TS, né? É um ciclope, não vê ele Ele não tá no TS? Ele tá, acho que no canal errado, meu Nossa, matei ele Caralho Puta Eu tô matando, tá caindo sem madeira Meu, se contar quanto você já matou, hein Tu pôr O mercenário tá ali na pedra, ali naquela machada ali, ó Ele riu o seco Cara, o bagulho tava lá dentro, me matou, cara É uma coisa absurda, velho Ai, não, 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 que mal, mal Sustos, pôr Vou largar O mercenário é deitado na mão, pôr Tem mais, tem mais, protege aí, protege o chano Pronto, já tem mais Ah, tô aqui agora Oh, mercenário Ah, o radinho e eu não sabia que eu não ia dar e eu morri para cá me mataram para a casa eu vi que tá todo mundo mudo e cuidado é agora eu sabia já caiu mano velho é um posto eu tenho que morrer caiu também recruta em filtrei aqui na bagaça sai daí nós dois jogadores nossa da janelinha eu fiquei muito tempo parado eles já estão vindo de novo para ali ó é um método que não para de tirar em não sei eu cheguei cheguei porra caralho caiu recruta Ele é bom flanquear, hein? Oh, deitado na escada. Deitado na escada aí, ó. Eu já tô fazendo isso. As casinhas da ponte de pedra. Dois desceu aí. Boa, Chuck. Boa, Chuck! Tem mais uma. Uma, duas. Vou passar aí. Pega o mapa aí. Vai, 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 Chuck. Dois jogadores que eu te montei. Peguei minha cedera aqui na... Aí! Oh, meu Deus, meu Deus. Que delícia! Vou invadir a bagagem. Peguei, peguei. Tá cheio. Ixi, tem um monte no ponte. Peguei mais um. Vou voltar aqui pro mar. Ai, caralho! Tá tudo ali, ó. Pega a bagagem. Pega a bagagem. ahahahah a merda mas da puta vei ta tudo no pão de gasolina ta tudo no pão de gasolina tem alguns aqui atras tem uns atras atirando em fica esperto atras aonde? ta pegando atras olha isso olha isso tem uns atras com a frente oi chefe por favor oi chefe 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 no meio no meio daquela casa quebrada tem alguém atirando em mim Ah, tem um AV já, gente? É! Fala pela janela aí! Acabando aqui o AV Recon standing by! Dois minutinhos só! O AV pra nós hein! Pão de madeira! Travessando um pão de madeira! Hein? Pão de madeira? Travessando um pão de madeira lá! Eu quero uma arma! Quem me dá uma arma aí? Estão, acho que estão! Ah, tem bastante do lado de lá! Nove contra onze! Tem dois a menos! Caralho, eu quero uma arma! Ai, tá brinando as balas! Oi? Oi! 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 Espera rapidinho! Um minutinho! Ah, eu passei! Tem mais um aí! Eu sei! Puta vida! Tá aí dentro! Entrou! Boa! Caiu, caiu, caiu! Vou sair, hein! Rodarzinho aí galera! Rodarzinho aí! Rodarzinho aí! Acabando, rendou? Falta um minuto! Nossa, cara! É essa aí que aconteceu! O Ali, né? Olha o Ali! Olha o Ali! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Puta que pariu! Essa aqui eu expirei, hein! O jogo não termina nunca! 10 minutos! Quanto falta? Ah! 50 segundos! 56 segundos! Olha a sua direita em cima! Vai ver, mano! Vai apertar o TAB, né? Tá doido, cara! Tá doido! Tá doido! O cara tombou! E aí? Não sei! A gente está aí na frente! Cuidado, eu, vejo! Cuidado, eu! A gente está aí na frente! Cuidado! Cuidado, eu! Cuidado! Cuidado, eu! O que é o time do celeiro? O time do celeiro parece uma... Boa time, boa. Daí o Splint aqui. Aí, é só. Aê! Porra, merda, mano! Caralho! Não foi o jogo, foi uns putos. Vamos lá, se for. Vai ter terceira partida? Não precisa, né? 5 mil na primeira e segunda. Tá injusto, olha lá. É o Jesus, né? O Jesus estava doidinho pra jogar no lado de lá. Olha, tem que ir. Oi? Tá salvando. Batei 19 vezes, mas só daí foi 4. Vamos subir e falar com eles lá. Caralho, tu viu meu 28 barra 11, Caralho? Sensacional, meu irmão. Vamos lá falar com eles? Vamos, peraí. O que são? A gente falou 19 e meia, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto